A Adriana inicia? Posso começar direto? Tá bom. Boa noite a todos e todas que estiverem acompanhando esse site da Câmara dos Deputados, essa iniciativa bem interessante, que é o E-Democracia. Eu fui convidado hoje para falar a respeito da educação ambiental no âmbito da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Meu nome é Milo Diniz, Milo Sérgio de Melo Diniz, eu sou atualmente diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E eu vou fazer algumas observações iniciais para contextualizar um pouco o tema da educação ambiental no âmbito desta 4ª Conferência Nacional e também fazer algumas observações a respeito da conferência que dialogam com o eixo, o 4º eixo dela, que é a educação ambiental. E, em seguida, eu vou acompanhar aqui as eventuais questões que possam surgir e daí comento a partir também dessas questões. Bem, inicialmente, essa 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, desde o início, ela foi pautada com o tema de resíduos sólidos. Na verdade, a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por isso, ela é uma conferência diferente das outras três que nós tivemos desde 2003, porque ela tem um tema definido, as outras também tinham. Por exemplo, a 3ª Conferência Nacional de Meio Ambiente tratava do tema mudanças climáticas e focava na construção do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Essa Conferência de Resíduos, com o tema resíduos sólidos, ela não está exatamente propondo que os participantes elaborem uma conferência, elaborem um plano, porque o plano, a rigor, já existe, inclusive uma multa disponível no site do Ministério do Meio Ambiente. Mas ele trata, na verdade, da implementação desse plano. Então, uma conferência que vai aprovar deliberações de delegados que estão se reunindo na fase municipal, estadual e depois regional também, também reunindo em conferências livres e conferência virtual, que é, inclusive, o motivo desse nosso bate-papo aqui, no E-Democracia, que acontecerá na semana que vem. E todas elas vão discutir e aprovar propostas para... propostas focadas na implementação desta Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, são quatro eixos. O eixo quatro é o que trata da educação ambiental. Por que um eixo dedicado à educação ambiental? A razão é, na verdade, muito simples e, ao mesmo tempo, complexa. Simples porque a educação ambiental está definida na Lei 12.305 de 2010, que é a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como um instrumento, um dos principais instrumentos da política. E eu digo que é complexo porque, quando fala educação ambiental na lei, na verdade, a educação ambiental na implementação da política de resíduos sólidos precisa ser compreendida de uma forma muito ampla. Não é especificamente aquilo que, muitas vezes, as pessoas entendem como a transmissão de conhecimento puro e simples relacionado à ciência ecológica ou algo que o valha. Não. Quando a gente está falando da educação ambiental em resíduos sólidos, nós estamos falando também de comunicação, nós estamos falando de formação, capacitação, treinamento. Nós estamos falando também de conhecimento da realidade, por exemplo, de cada município, como é que cada município, como que cada região do país e mesmo a área urbana ou rural dos municípios, como que cada um desses espaços vai definir exatamente o processo, seja de informação, de formação, de mobilização, de sensibilização para essa grande mudança que a política de resíduos sólidos propõe. E o primeiro grande elemento que chama a atenção do aspecto educativo nessa política de resíduos sólidos é o conceito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, é uma lei que propõe exatamente que todo o gerador, bem como o consumidor, os catadores de material reciclável, enfim, todos os agentes, o comerciante, o industrial, os trabalhadores, cada um deles passa a ter, a partir dessa lei, uma corresponsabilidade diante dos desafios fundamentais da lei, que são colocados em termos bem objetivos, que é, primeiro de tudo, a não geração de lixo. Em segundo lugar, a redução do lixo. Em terceiro, o reaproveitamento. Em quarto, a reciclagem. Em quinto, o tratamento do resíduo. E, em último lugar, a destinação ambientalmente adequada do rejeito. Então, rigorosamente, a importância da educação ambiental para a lei de resíduos sólidos está, inclusive, no fato de que a lei, a rigor, afastou a noção de lixo. Então, aquela ideia que se tem culturalmente estabelecida, de que a gente descarta ou joga fora o subproduto ou os resíduos, ou o que sobra do nosso consumo, a lei está mostrando que, efetivamente, isso não existe. Quer dizer, não cabe mais a gente pensar no lixo tal como a gente, historicamente, se acostumou a pensar. Como algo que a gente descarta e não quer nem saber o que vai acontecer com aquilo. De forma nenhuma. Uma lei trouxe exatamente uma nova compreensão que parece até muito banal, mas, na verdade, ela promove uma transformação cultural muito significativa. Porque a lei começa já dizendo da não geração, ou seja, a lei já nos incita, nos mobiliza a pensar se realmente vale a pena consumir determinado produto. Então, é uma lei que nos faz pensar no que, na verdade, é um princípio que seria básico, numa sociedade, vamos dizer, numa civilização que pensasse realmente o ambiente de forma responsável, é adequar a nossa, é fazer com que o suficiente para viver fosse o necessário. De tal forma que a gente, então, soubesse trabalhar bem a reflexão sobre o que consumir e como consumir e depois como descartar o que resta, o que sobra desse consumo. Então, a responsabilidade compartilhada, ela traz esse grande desafio. Todos. Do produtor da matéria-prima, aquele que transforma, o que comercializa, o que consome e o que descarta, e também aquele que reaproveita, todos na cadeia de ciclo de vida do produto, estão, por essa lei, responsabilizados a pensar esses desafios da não geração, redução, reaproveitamento, reciclagem e tratamento do resíduo, ficando realmente, para o final, a destinação do rejeito, aquilo que realmente não tem nenhum tipo de aproveitamento. Então, a lei em si, ela impõe um exercício do ponto de vista educativo, que, inclusive, justifica até toda essa mobilização da Conferência Nacional de Meio Ambiente com esse tema. Tem, às vezes, alguns colegas, algumas pessoas que têm interagido nesse debate da conferência com a gente, que, muitas vezes, perguntam por que uma conferência com o tema resíduos sólidos. Na verdade, esse tema, ele é um tema síntese. Ao discutirmos resíduos sólidos, na verdade, a gente está discutindo modelo de produção, nós estamos discutindo padrão de consumo, nós estamos discutindo o próprio, vamos dizer, o próprio modelo, o próprio sistema econômico está em questão, está em discussão, quando a gente está tratando exatamente daquilo que, até hoje, podia ser visto como externalidade, mas que, a rigor, é um subproduto que a sociedade está já manifestando, claramente, como indesejável. Tanto assim que o tema, por exemplo, do encerramento de lixões, ele foi motivo de uma deliberação aprovada na terceira Conferência Nacional que tratou sobre o tema mudanças climáticas. Então, aquela conferência aprovou essa deliberação, inclusive propunha a data de 2012 para encerramento dos lixões, e, na época, o governo federal ouviu e acatou essa deliberação, não com o prazo de 2012, porque a lei foi aprovada somente em 2010, depois de ficar mais de 20 anos tramitando no Congresso Nacional, mas colocando o prazo de 2014. Então, voltando ao eixo da educação ambiental, nesta quarta conferência, a gente precisa entender que a importância da educação ambiental também está no fato de que, como eu disse, são várias iniciativas que já estão sendo implementadas implementadas, no sentido de fazer valer os princípios que estão estabelecidos nessa lei. Então, muitos podem dizer, então, quer dizer que acabou a ideia de lixo, alguns catadores de material reciclado, em debates que eu já venho participando, por exemplo, na Conferência Municipal de Belo Horizonte, questionavam, numa das mesas, o seguinte, a pergunta que se pode fazer é se, a rigor, lixo existiu, ou existe de fato. Por quê? Se existe lixo de fato, então, muitas pessoas hoje estão rasgando dinheiro, literalmente, porque nós, catadores, vivemos de grande parte do lixo, entre aspas, que vocês descartam. Então, a rigor, estamos rasgando dinheiro, ou seja, principalmente num país como o nosso, o Brasil, o lixo tem um valor bastante significativo, o que a gente rejeita, porque exatamente muitas famílias no Brasil, para vocês terem uma ideia, em torno de um milhão, pouco mais de um milhão de famílias no Brasil hoje, ou um milhão de pessoas, aliás, desculpe, vivem exatamente do aproveitamento de materiais que são descartados e que podem ter, e que podem ser reciclados, ou reaproveitados. Então, vamos dizer assim, a essência do esforço da educação ambiental e desse eixo é nesse sentido de ajudar a promover, em todo o país, na sociedade, em todos os segmentos que compõem a cadeia de resíduos, uma grande transformação em relação a esse tema, a essa atividade econômica de uma forma geral e atividade de produção e consumo em particular. Vamos ver se tem já alguma questão, eu não quero me alongar muito, não. Se tiver alguma, eu já procuro comentar para ver se atendo aí também o interesse de quem está acompanhando esse debate. O Trajano Neto, ele faz uma questão aqui, que é o seguinte, a educação ambiental está bastante difusa em inúmeras ações institucionais dos três níveis de poder. O que falta é essa dirigir, é a educação ambiental dirigir ações para que aprofundem as legislações nos correspondentes níveis de governo. Um exemplo é a obrigatoriedade de pessoas físicas entregarem os resíduos sólidos separados em pelo menos cinco tipos com que evitaria o transporte até os ateus sanitários. O senhor concorda com essa proposta? Bom, em linhas gerais, inclusive o governo federal, o Trajano, desenvolveu há dois anos atrás uma campanha denominada Certe na Lata. Essa campanha, ela procurou, como era uma campanha nacional, então ela procurou simplificar o procedimento. Por quê? A maioria das cidades ainda não tem uma coleta seletiva. Grande parte das cidades também, uma boa parte do país ainda não dispõe de, vamos dizer assim, de uma indústria de reciclagem bem instalada ainda. Isso ainda está muito concentrado, principalmente no centro-sul do país. Então, como é que foi a opção dessa campanha Certe na Lata? Foi, pelo menos, indicar a toda a população no país uma separação em dois tipos de lixo, um lixo úmido, um lixo seco, facilitando, de alguma maneira, procurando facilitar mesmo as cidades que ainda tinham e ainda têm lixão, que ainda é um número muito grande de cidades no país, infelizmente, pelo menos que esse lixo chegue separado, de maneira a facilitar o trabalho daqueles que atuam nessas áreas de lixão. Agora, a lei estabeleceu o prazo de 2014 para o encerramento dos lixões. Então, muitas cidades já estão, naturalmente, trabalhando e desenvolvendo um plano de gestão de resíduos sólidos que, naturalmente, vai contemplar essa proposta que você está fazendo, que é a separação dos resíduos em mais do que apenas dois tipos, o lixo seco e o lixo úmido. Agora, não adianta, eu vejo assim, o consumidor tem que, naturalmente, a população tem que se preparar para essa separação e pode, inclusive, já fazer, por sua própria iniciativa, uma separação onde é possível, por exemplo, onde haja coleta, coletores, algumas redes de supermercado, por exemplo, possuem coletas já mais selecionadas, de vidro, de papel, enfim, material, de outros materiais que ela destina, pilhas de baterias, por exemplo, que ela destina para a reciclagem, o reaproveitamento. Então, é claro que aí é muito importante que a educação ambiental também olhe esse tipo de coisa. Como é que a gente pode orientar, então, as pessoas onde há essa disponibilidade, há fazer uma separação mais, vamos dizer assim, uma separação melhor ainda dos resíduos. Em países, por exemplo, como a Alemanha, ao longo dos anos, vem se aperfeiçoando cada vez mais. Hoje tem algumas cidades que você tem, na residência, cinco latas diferentes, cinco recipientes diferentes, ou até mais, de lixo, e o cidadão já está acostumado com a ideia de que ele tem que gastar uma parte do tempo dele fazendo esse gerenciamento do lixo já em casa. Nós estamos exatamente, eu acho que, trabalhando para implantar essa mentalidade. Ela não é, por isso que a educação ambiental também, não pode ser também apenas dirigida a uma mudança de comportamento individual. ela precisa também ser orientada para uma visão crítica em relação à forma como a sociedade está organizada. O cidadão, além de ter uma atitude individual, ele também precisa, de alguma maneira, vamos dizer, no seu condomínio, conversar com o síndico, discutir com a comunidade, com os moradores, ao mesmo tempo, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, de escola, ele também pode envolver outras pessoas daquele ambiente, numa nova postura em relação a resíduo. Então, ela não se circunscreve, a gente não pode pensar a educação ambiental, circunscrita apenas a mudança ou a orientação para a mudança de comportamento individual. Porque, senão, a gente pode fazer tudo certinho dentro de casa e depois não ter para onde levar o lixo que a gente separa adequadamente. Ou como aqui, mesmo em Brasília, algumas pessoas, às vezes, comentam, que faz a separação do seco e do úmido e, muitas vezes, ver em algumas partes da cidade ser recolhido o lixo todo junto, úmido e seco. Então, por isso é que é preciso que a gente tenha uma postura também no sentido de se envolver na discussão com a comunidade onde a gente vive para poder ir avançando individual e coletivamente. Bom, aqui tem também uma questão da Estefânia. Ela diz o seguinte, na Política Nacional de Resíduos Sólidos existe alguma cartilha educativa voltada para a família? Algo que trate das demandas diárias de uma casa como separação do lixo, reuso das águas cinzas, luz solar, etc. Então, como eu disse, a campanha que foi feita a Sete na Lata, ela chegou, inclusive, a gerar algumas iniciativas também do tipo cartilha. mas hoje a gente sabe que tem estados e municípios desenvolvendo algumas iniciativas bem nessa linha de cartilhas de orientação. Inclusive, não só governos, mas também organizações não governamentais. A gente tem conhecimento e recebe material muito interessante. Mas, hoje, no Ministério do Meio Ambiente, nós estamos formulando e vamos lançar na Conferência Nacional aqui em Brasília, uma estratégia nacional de educação ambiental e comunicação social para resíduos sólidos. Essa estratégia, entre todos os produtos e todos os elementos que vão compor essa estratégia, haverá também material escrito, tipo cartilhas de orientação para uma, vamos dizer assim, para dirigida ao indivíduo, à família, aos cidadãos de uma forma geral. Então, o que existe hoje são iniciativas, por exemplo, pontuais. Nós temos um curso que o Ministério do Meio Ambiente se envolveu com o apoio de uma instituição chamada EICLEI, orientando gestores municipais e gestores estaduais exatamente como pode implementar os seus planos municipais e estaduais de gestão de resíduos sólidos, onde também a educação ambiental, a informação ao cidadão, também está contemplada nesse curso. Também, dentro dessa estratégia que o Ministério está criando e está desenvolvendo, vão haver também cursos à distância, também dirigidos não apenas a gestores, mas ao cidadão também, que vai poder, por meio da internet, fazer esses cursos à distância, compreender melhor como é que ele pode, no âmbito familiar doméstico e mesmo no âmbito social e comunitário, atuar no sentido de implementar essa política de resíduos sólidos. A Joesse também faz uma pergunta, em grandes empresas existe uma grande dificuldade para educar os funcionários para que cooperem com a redução dos resíduos sólidos e para a sua destinação correta. penso que seria interessante que houvesse uma cobrança dos órgãos públicos para que o treinamento de educação ambiental seja obrigatório para as empresas, assim como no caso de treinamento de segurança no trabalho. bom, olha Joesse, a lei a lei 12.305 ela estabelece sim como eu já disse a educação ambiental é um instrumento fundamental, talvez um dos principais instrumentos da política e todos os agentes da cadeia de resíduos estão corresponsabilizados a enfrentar e implementar aliás enfrentar os dilemas da questão de resíduos sólidos mas implementando a lei então a rigor além do plano de gestão de resíduos sólidos os geradores também estão obrigados a criar planos de gerenciamento de resíduos sólidos e esse gerenciamento envolve naturalmente também a informação o treinamento a capacitação no caso por exemplo de empresas de seus funcionários para uma postura mais correta em relação por exemplo a evitar o desperdício a destinar corretamente os diversos tipos de resíduos que uma empresa eventualmente produz e gera além disso também é importante observar que no caso do serviço público hoje o ministério já hoje não até antes da lei o ministério desenvolve uma agenda ambiental na administração pública que é a A3P que também orienta em diversos níveis tanto desde compras públicas sustentáveis até economia de energia mas passando também pela orientação ao servidor público quanto a destinação dos resíduos no ambiente de trabalho então não é nem por conta só da lei já existem hoje outras iniciativas que justamente caminham no sentido do que você está propondo e que eu acho absolutamente fundamental por isso que é uma educação ambiental como eu disse no início que vai da sensibilização da informação da capacitação do treinamento até a mobilização mesmo dos vários segmentos a gente está aqui na Câmara dos Deputados por exemplo a Câmara dos Deputados tem também um programa muito inspirado na A3P que é o Eco Câmara que também pelo que eu sei orienta também e faz uma série de trabalhos no sentido de redução dos resíduos e destinação correta aqui também na Câmara dos Deputados bom vamos ver ah tá as questões estão aqui também ok vamos ver Jospate é isso Jospate também faz uma pergunta olá boa noite moro em uma cidade pequena serrana ao lado de Petrópolis Rio de Janeiro e participei de uma conferência sobre resíduos sólidos e reciclagem percebemos que estamos além aqui também tá nos dois como tá no aqui eu tô achando aqui mais fácil de ler participei de uma conferência sobre resíduos sólidos e reciclagem percebemos que estamos além do ideal como poderemos fomentar entre o poder público como poderemos fomentar entre o poder público não como poderemos fomentar o poder público a incentivar a educação ambiental em nossa cidade olha a política nacional de educação ambiental ela foi estabelecida pela lei 9795 de 1999 dessa essa lei ela vamos dizer ela ela orienta as ações de educação ambiental não só para o governo federal mas para o governo estadual e o governo municipal também então por exemplo a região serrana do Rio de Janeiro nessa cidade que você vizinha a Petrópolis como você disse Jospat já teve infelizmente uma ocorrência alguns anos atrás bastante trágica com o deslizamento de encostas e com as enchentes que causaram muitas mortes naquela região em alguns municípios então essa situação naturalmente seria já suficiente para provocar em todos os municípios da região serrana do Rio uma grande mudança em relação por exemplo ao cuidado com os resíduos sólidos que parte das enchentes que ocorreram ali também tem a ver com assoreamento de rios de cursos d'água e ocupação indevida das áreas de preservação permanente então as prefeituras hoje nós mesmo no Ministério do Meio Ambiente trabalhamos em diálogo com algumas prefeituras dessa região do Rio de Janeiro no sentido de implementar uma série de iniciativas no campo da educação ambiental por exemplo salas verdes o circuito pela verde que é um trabalho muito legal de informação através de vídeos para a comunidade também a própria conferência municipal de meio ambiente esse ano que eu saiba se está acontecendo em algumas das cidades dessa região serrana não sei se na tua cidade está acontecendo mas é uma forma a conferência ela é uma forma muito interessante de mobilização de sensibilização e de educação ambiental propriamente sabe então seria muito interessante eu acredito que ainda ainda haja tempo né de que no seu município as pessoas que tenham interesse no assunto além de você possam fazer uma mobilização acredito que ainda pelo que eu sei ainda está no prazo para se realizar a conferência livre né e mesmo conferência municipal né Tereza está aqui municipal não já concluiu né mas conferência livre ainda tem tempo para fazer acho que até dia 10 de setembro então por exemplo no seu município você pode mobilizar algumas pessoas do município eu te recomendaria especialmente convidar pessoas que estão ligadas a entidades ambientalistas mas também gestores da prefeitura local né professores da rede de ensino que são estão sensibilizados para o tema da educação ambiental o tema ambiental de uma forma mais geral e promover uma conferência livre porque a conferência livre pode encaminhar de acordo com um regimento que está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente pode encaminhar propostas diretamente à Conferência Nacional de Meio Ambiente então aquilo que você ou ou também encaminhar deliberações à própria prefeitura do seu município então acho que pode ser bem interessante a iniciativa aí eu recomendo com força que vocês encantem essa ideia tem uma outra pergunta aqui da de Joesse pergunta o seguinte sabendo que a educação ambiental deve ser aplicada de forma multidisciplinar está ocorrendo o aperfeiçoamento dos professores das diversas disciplinas capacitando-os para a educação ambiental como o governo acompanha essas atividades bom aí eu tenho uma notícia boa duas notícias boas nessa área para te trazer que é o seguinte primeiro que o Ministério da Educação através do Conselho Nacional de Educação e com a participação também nossa do Ministério do Meio Ambiente aprovou no ano passado as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental então hoje toda a rede de ensino do ensino básico fundamental até a universidade dispõe de diretrizes que orientam de forma multidisciplinar íntere e transdisciplinar a implementação da educação ambiental no caso assim no ensino básico e no segundo grau de forma multidisciplinar e transversal mas também com a possibilidade até de disciplina na esfera do ensino superior especialmente na pós-graduação então hoje esse aperfeiçoamento que você diz dos professores está bastante facilitado com o estabelecimento dessas diretrizes a outra notícia boa é que nós estamos paralelamente e em diálogo com a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente nós estamos também organizando com o MEC a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente que justamente envolve um número muito grande de escolas em todo o país que já estão realizando durante esse mês de agosto conferências na escola e essas conferências elas mobilizam todos os professores ou grande parte dos professores dos alunos da escola e da comunidade do entorno então além de vamos dizer além de um aperfeiçoamento do ponto de vista da formação isso o MEC tem desenvolvido algumas iniciativas interessantes principalmente a partir da Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC e também da CECADI que é a secretaria que também trata do tema da educação ambiental mas além disso a conferência em si é um fator de mobilização muito interessante porque ela costuma deixar na escola sempre uma semente muito importante para um trabalho continuado e permanente que são principalmente as comissões de meio ambiente e qualidade de vida as chamadas com vida tem algumas escolas que optam pela agenda 21 na escola ou por outras iniciativas que mobilizam os estudantes da escola e os professores a trabalhar realmente de forma transversal e multidisciplinar a educação ambiental agora essa pergunta que você me faz ela pode ser melhor respondida pelos nossos colegas do MEC que estão trabalhando mais diretamente com esse tema então se você quiser o meu e-mail é nilo.diniz com z arroba mma ponto gov ponto br se você me encaminhar essa consulta por e-mail eu posso consultar também os colegas do MEC que estão trabalhando diretamente na rede de ensino junto aos professores tem uma outra questão aqui do Silvio ele diz o seguinte o município do Rio de Janeiro implantou a multa para quem é flagrado lançando resíduos nas ruas e como se diz ou se aprende pelo amor ou pela dor o que o senhor acha dessa iniciativa? bom de se aprender pela dor ou pelo amor eu prefiro aprender pelo amor mas confesso que a humanidade incluindo eu tem um costume de aprender mais pela dor mesmo por exemplo cinto de segurança precisou acontecer alguns acidentes fatais e também ser imposto uma multa para que para que o cinto de segurança pegasse então eu diria que às vezes multas são também educativas a gente tem que ver também o comando e controle às vezes essas iniciativas como do governo do Rio de Janeiro como parte do processo educativo não pode estar resumido a isso evidentemente claro que antecedeu a essa iniciativa do Rio uma série de outras iniciativas mas no sentido da notificação da informação da mobilização e hoje eu sei que o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio inclusive tem um orçamento bastante significativo para a educação ambiental então a gente imagina que essa medida tenha sido antecedida por um trabalho de informação e de comunicação nós temos que aproveitar esse exemplo do Rio de Janeiro para fazer uma ampla divulgação dessa iniciativa mesmo que seja criticável ou questionável porque ela pode nos ajudar a colocar o tema em debate em todas as grandes cidades do país porque infelizmente as cidades brasileiras em grande parte ainda são quando a gente anda pelo mundo ainda se destaca pela sujeira na rua agora isso é do comportamento de cada indivíduo sim é do comportamento de cada indivíduo mas também é algo que tem que ser tratado de forma mais ampla como política pública e acho que a grande novidade que foi essa política nacional de resíduos sólidos ela contribui muito exatamente para um enfrentamento mais global mais coletivo e mais sistemático através de política pública desse problema da sujeira enfim nas cidades que acabam comprometendo também o sistema de escoamento a drenagem e faz com que a qualidade de vida nas cidades também se deteriore em função desse problema então eu pessoalmente acho que uma iniciativa como essa num contexto mais amplo de informação de mobilização e sensibilização da comunidade em relação a resíduos sólidos é válida eu acho válida pessoalmente acho interessante claro que aí tem que ver mais no detalhe como que está sendo a aplicação quais são os valores das multas como é que isso está sendo tratado na prática porque não é apenas o indivíduo o cidadão que está sendo penalizado empresas também estão sujeitas a essa penalização porque eles estão tratando pelo que eu sei da questão do descarte inadequado de resíduos de todo tipo e de todas as proporções inclusive a questão do chamado descarte também de resíduos da construção civil que é um dos principais problemas também de resíduos urbanos na atualidade bom tem uma outra pergunta aqui da do Jospat que pergunta o seguinte gostaria de saber se existe alguma política sobre esse tema tão importante pois estão envolvidos em uma ONG chamada ADFIMPA Associação em Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Cidades de Pátio do Alferes e Miguel Pereira e Adjacências e acampar e então estamos no propósito da educação ambiental como obter informações e ajuda para o fortalecimento em nossa região bom a primeira coisa que se recomenda é procurar a Secretaria o órgão ambiental do município e o órgão de educação Secretaria de Educação do município para verificar como eles estão implementando a lei da Política Nacional de Educação Ambiental então como eu disse já no início é uma lei de âmbito nacional portanto ela vincula as ações ou seja ela obriga que o Poder Público Municipal Estadual e Federal tenha um programa de educação ambiental que ajude que dialogue inclusive porque a lei ela estabelece um princípio fundamental da educação ambiental que é a participação e o controle social então a implementação dessa lei ela precisa contar com a participação e o envolvimento de toda a comunidade então o que eu te sugeriria é procurar os órgãos de meio ambiente aí o órgão de meio ambiente e de educação do seu município ou desses municípios que a ONG está mais afeta para dialogar com esses órgãos locais municipais sobre a implementação da política de educação ambiental no município inclusive eu volto a dizer se for o caso até aproveitando o tema de resíduos sódios realizando uma conferência livre que possa encaminhar propostas tanto para o próprio município quanto para a conferência nacional de meio ambiente bom são vários aspectos interessantes que aí os colegas que estão acompanhando essa esse chat estão mandando que eu acho interessante porque exatamente atende mais diretamente aí o interesse e a necessidade de vocês o Silvio faz uma pergunta aqui em relação a reciclagem ele diz que é impressionante a quantidade de materiais diferentes nas embalagens dos produtos resultando para o consumidor e o poder público resultando para o consumidor quer dizer em prejuízo ao consumidor e ao poder público na destinação final o fabricante deveria ter que proporcionar meios para a coleta de suas embalagens como o senhor vê essa questão bom um dos instrumentos também um dos dispositivos propostos pela lei da política nacional de resíduos sólidos é exatamente a logística reversa que faz com que todos os segmentos que compõem a cadeia do resíduo se comprometam a partir de acordos setoriais que é o que o governo tem o governo federal tem dado preferência em estabelecer essa sistemática por acordo setorial então aí todos os segmentos envolvidos no caso aqui se cita o setor de embalagens que está exatamente em um dos setores alvo da logística reversa e que inclusive está em negociação um segmento que está nesse momento discutindo a forma como vai estabelecer a logística reversa para para embalagens e esse é realmente você tocou agora num tema fundamental porque grande parte do resíduo reciclável que tem sido descartado é embalagem e a gente inclusive é um costume muito nocivo realmente você ter uma quantidade muito grande de produtos industrializados que consomem às vezes não só não só materiais mas também consomem muita energia na fabricação das diversas embalagens que às vezes o produto tem e que isso acaba dificultando realmente a disposição adequada ou o reaproveitamento ou a reciclagem dessas várias embalagens então é um tema interessante ele está em questão está em discussão existe um grupo que está discutindo a logística reversa para esse tipo de material mas avança naturalmente num ritmo que talvez não seja o mais desejável para a sociedade de uma forma geral e mesmo para nós gestores que estamos aí empenhados no cumprimento da lei mas o governo tem dado preferência para estabelecer a logística reversa na forma de acordo setorial porque é uma maneira mais vamos dizer assim mais democrática ou mais assertiva para que o que ficar estabelecido seja efetivamente cumprido porque a lei permite que o governo também decrete estabeleça por decreto mas naturalmente que isso envolveria talvez alguma dificuldade ou muitas dificuldades a rigor para na implementação aí tem uma pergunta aqui do nosso amigo Carlos Sander também conhecido como Preto lá do Rio Grande do Sul ele diz o seguinte estou me apropriando do que já foi tratado para colaborar de alguma maneira antes é bom ouvir tá bom vai ouvindo aí então Preto e quando você quiser se der tempo você manda uma pergunta boa aí para animar esse debate enquanto isso do Jospat pergunta aqui o seguinte como sendo um cidadão simples posso contribuir para a educação ambiental onde posso recorrer para obter ferramentas bom hoje o site do Ministério do Meio Ambiente no item no ícone da Conferência Nacional do Meio Ambiente dispõe lá de muitas informações sobre os quatro eixos que a conferência está debatendo né que é impacto ambiental produção consumo sustentável geração de emprego e renda e educação ambiental então é importante Jospat que você acesse a página do Ministério busque informações sobre esses quatro eixos e se educação ambiental é um que mais te interessa é mais uma razão para você ver os quatro porque na verdade educação ambiental é um eixo da conferência que também é transversal aos outros três eixos que todos eles também tratam de capacitação de formação de informação e de comunicação mas o eixo de educação ambiental tem lá alguns textos que você pode utilizar para se informar melhor e como cidadão você pode fazer muita coisa não só pela pela vamos dizer assim por uma reflexão sobre o que consumir como reduzir o descarte como reduzir o lixo na sua residência mas mais do que isso você também pode se interar das informações a respeito do tema resíduo e educação ambiental e transmitir e multiplicar essas informações na família no seu ambiente de trabalho se você estuda na sua escola de tal forma que outras pessoas passem a se interessar e você passe a interagir de uma forma mais vamos dizer assim comunitária também em relação a esse tema porque uma coisa que está na base da questão ambiental é participação e democracia tanto que no Brasil o tema ambiental ele emergiu assim com força exatamente no momento que nós lutávamos pela democratização do país então para nós meio ambiente e democracia está historicamente muito relacionado sabe por isso que é importante sempre quando se pensa educação ambiental se pensar de forma individual muito vamos dizer assim no meu comportamento a minha postura como é que eu estou qual é a minha pegada ecológica o quanto que eu estou sendo sustentável ou insustentável na vida que eu levo mas também e sobretudo pensar de forma comunitária de forma solidária porque o que você consome é produzido por outros o ar que você respira é respirado por mim também o ambiente ele propicia esse diálogo não apenas comunitário mas também intergeracional porque a própria noção de sustentabilidade está vinculada à ideia de que a gente tem que ter condições sustentáveis de vida agora para garantir também condições no mínimo iguais mas quem sabe até melhores para as gerações futuras que são nossos filhos netos e etc parece que o Carlos Sander lá do Rio Grande do Sul se animou e colocou aqui uma questão também ele diz o seguinte gostaria de colocar que também esta iniciativa é bastante importante para garantir as necessárias e profundas mudanças que temos de estabelecer dispor de mais esta ferramenta vamos superando os diversos e diferentes obstáculos sem promessas a mudança é como a educação é permanente continuada uma construção muito legal isso que você está colocando aqui Carlos porque a educação ambiental inclusive de acordo como está na lei da política nacional de educação ambiental que inclusive é referida na lei da política nacional de resíduos sódios ela trabalha exatamente com a noção de continuidade de permanência porque a educação ela não não sendo um processo que é impositivo ele é é um processo dialógico e também a gente não trabalha com a ideia da educação ambiental onde alguns sabem e outros que não sabem estão ali apenas para receber aprender incutir informações e daí sair repetindo daí para frente não é o processo educativo ele é crítico também ele é continuado permanente e ele é crítico ele tem que mobilizar exatamente a nossa reflexão sobre afinal de contas o que para que serve toda essa política pública em que sentido ela é positiva em que sentido ela pode ser melhorada em que sentido qual é o vamos dizer assim o contexto econômico social político que está inserido toda essa visão de mundo em relação ao resíduo sólido então é um processo dialógico continuado permanente crítico e de construção social a educação ambiental também tem que ser resultado de um processo de construção social então é muito legal essa reflexão que o Carlos Sander faz aqui o Carlos Sander é um militante ambientalista lá do Rio Grande do Sul do interior do Rio Grande do Sul de Passo Fundo uma região que tem uma história de atuação muito importante exatamente na defesa do meio ambiente da qualidade de vida bom já me avisaram aqui a Adriana já me avisou que está perto já de concluirmos agora que está ficando bom mas é assim mesmo e aí tem aqui uma questão da Cristiane Cristiane Fresa que diz o seguinte trabalho com comunidades rurais a nossa grande dificuldade com a educação ambiental com agricultores familiares é a mobilização dos produtores percebemos que as ações com algum retorno econômico são mais aceitas essa é uma realidade do interior de Goiás ou é uma dificuldade geral esse seria um desafio da educação ambiental com certeza Cristiane você tocou um ponto absolutamente fundamental primeiro a agricultura familiar hoje nós temos no departamento de educação ambiental são duas grandes são três grandes prioridades hoje as conferências que lá nós trabalhamos também com a conferência infantil juvenil junto com o MEC que constitui o órgão gestor da política de educação ambiental mas também temos como prioridade essa educação ambiental a estratégia nacional de educação ambiental e comunicação social para resíduos sólidos e a terceira prioridade é o programa de educação ambiental e agricultura familiar que tem conduzido uma série de iniciativas muito importantes em relação aos trabalhadores do campo às famílias que vivem da atividade rural agrícola no interior do Brasil e de fato é muito natural que o agricultor familiar quando pensa vamos dizer naquilo que ele pode agregar na melhoria da sua vida ele esteja naturalmente olhando o retorno econômico porque ainda é vamos dizer assim a gente pode dizer que ainda é uma dívida social histórica do nosso país a situação que vive o agricultor familiar em grande parte do nosso país até os dias de hoje com certeza melhoras houveram e tem havido uma série de políticas importantes que eu poderia citar a Pronaf e tantas outras mas que tem trazido esse retorno e essa melhoria da vida e do desempenho econômico da agricultura familiar mas quando se trata da temática ambiental muitas vezes ainda o agricultor está preocupado em como é que ele faz para evitar a muda do Ibama ou do Instituto Chico Mendes agora que divide com o Ibama também um pouco a gestão no caso das unidades de conservação que cabe ao ICMBio e isso também quer dizer economia de gasto isso quer dizer também então o tema ambiental às vezes entra muito mais para o agricultor como comando e controle menos como prevenção menos como educação menos como agregar valor a sua atividade econômica por intermédio por exemplo da agroecologia então hoje o governo federal dispõe de um plano nacional de agroecologia e produção orgânica que tem muitos agricultores no país hoje já estão olhando com bons olhos essa alternativa de produção por quê? porque ela tem oferecido no mercado produtos a preços mais vantajosos produção orgânica produção agroecológica ainda que não haja um consumo tão extenso mas já ele está em expansão então a educação ambiental esse programa de educação ambiental com agricultores familiares eu te convido a conhecer esse programa no site do ministério lá você entra em educação ambiental lá está o PEAF que é esse programa de educação ambiental agricultura familiar são várias iniciativas por exemplo eu te cito uma publicação que nós fizemos no final lançamos no final do ano passado são boas práticas em educação ambiental na agricultura familiar e selecionamos 25 experiências em todo o país de iniciativas muito interessantes que estão significando melhoria de renda e não só isso mas também de fixação também dos jovens na atividade produtiva no campo quando se faz uma opção para um desenvolvimento rural sustentável ou seja agregando mais a agroecologia e a produção orgânica entre outras iniciativas que podem trazer um valor novo para para os trabalhadores rurais sobretudo a agricultura familiar mas foi bom se ter tocado nesse ponto porque entre as tipologias de resíduos está também resíduos agro, silvio e pastorias então o campo também a zona rural também está abrangida na política nacional de resíduos sólidos por esse tipo de lixo inclusive já antes da política e da lei em resolução CONAMA por exemplo na questão das embalagens de agrotóxicos que hoje também tem resolução do CONAMA que rege a forma como como dispô adequadamente como fazer a logística reversa em relação a essas embalagens isso já é procedimento que já está implantado no país bom então nós já estamos encerrando eu quero apenas dizer assim em termos de considerações finais que a educação ambiental sendo um dos eixos da conferência para ela também seja em conferência livre seja em conferências estaduais na própria nacional ela vai merecer dos participantes da conferência propostas em relação a como implementar a educação ambiental dentro da política nacional de resíduos sólidos tanto no âmbito do plano nacional quanto dos planos estaduais planos municipais e também foi bem lembrado aqui para algumas pessoas também os planos de gerenciamento que podem ser feitos desde um condomínio uma empresa até uma instituição de ensino que também pode fazer o seu plano e inserir nesse plano também a educação ambiental a sensibilização da comunidade para um tratamento mais adequado dos resíduos gerados sempre enfatizando a importância da não geração do recusar muitas vezes rejeitar o determinado consumo que pode não trazer o benefício desejado e também vai ser depois no final mais resíduos a se descartar então aqueles princípios que estão na lei a não geração a redução o reaproveitamento a reciclagem o tratamento dos resíduos aí muito importante a função e o papel dos catadores alguém me perguntou aqui como é que individualmente eu posso ajudar como é que eu posso trabalhar cada um de nós cada cidadão é potencialmente um educador ambiental então os catadores mostram isso eles muito antes da lei eles já estavam nas ruas orientando a cada um de nós como que pode aproveitar melhor cada tipo de resíduo referente ao qual ele tinha aonde levar para reciclagem que pudesse render dinheiro para ele e para a família dele então é um exemplo muito interessante talvez um exemplo mais simples do ponto de vista assim do tratamento do resíduo mas que está sendo nessa experiência toda da política bastante exemplar para todos os segmentos que compõem a cadeia de resíduo é a atitude a consciência e a responsabilidade social dos catadores que o presidente Lula quando sancionou a lei foi muito digno ao exatamente dignificar essa profissão que hoje é respeitada e que inclusive nas conferências é um dos segmentos que mais participam e atuam nos debates então eu quero agradecer aqui ao pessoal da Câmara dos Deputados do E-Democracia parabenizar por essa iniciativa nós vamos junto com a Eco Câmara discutir quem sabe até uma forma de difundir mais essa iniciativa de vocês aqui porque isso também é educação ambiental aproveitar esses recursos da internet para poder promover debates como esse que a gente que vocês estão fazendo aqui então quero agradecer agradecer a quem teve paciência aqui de ficar me ouvindo nesse monólogo embora debatendo aqui com as perguntas das pessoas e agradecer e desejar que essa conferência realmente nos ajude a promover as mudanças que a gente precisa em relação a resíduos sólidos no nosso Brasil muito obrigado e boa noite a todos e aí e aí Obrigado.